Por que que as pessoas não querem mais trabalhar? Esse tema é muito legal, muito interessante, porque o que é interessante disso aqui é assim, mano, por que que as pessoas querem trabalhar, tá ligado? Tipo assim, o estado natural deveria ser de fato as pessoas não querem trabalhar mesmo, não, você trabalha porque você precisa, basicamente é isso, né? Então é um questionamento interessante, né? Mais uma coisa aqui do LinkedIn. A gente que tem criadores de conteúdo aqui, da nossa bolha tech, justamente pessoas que têm diferentes redes, né? O Lucas Montano, ele é lá do Finado X, né? Que é o X, né? O Twitter. O Mandeivin fala sempre do Reddit, né? E eu falo do LinkedIn. Então essa aqui é a minha rede aí de estimação, né? Esse vídeo aqui vai ser um react, tá ligado? A gente vai fazer um react desse conteúdo aqui da Amanda of the Silva, que é uma personagem da Jéssica Diniz, né? Que é essa criadora de conteúdo aqui, que ela faz os conteúdos muito engraçados, véi. Eu racho o bico de ver. E eu não assisti ainda esse, eu falei, vou deixar pra reagir com a galera na live, justamente porque eu gosto desse tema. As pessoas não querem trabalhar? Não, ninguém quer trabalhar, porra. Se a gente quisesse trabalhar, a gente trabalharia de graça, não é mesmo? Então, esse é o tema desse vídeo da Jéssica Diniz. Vamos ver o que ela vai acrescentar na nossa vida aqui com esse conteúdo. Uma coisa é certa. Do que eu conheço o conteúdo dela, risada a gente vai dar. Se você não conhece, vai lá, se inscreve no canal dela aqui no YouTube, Jéssica Diniz. É gigante, tem milhões de inscritos nesse canal. É muito legal, é muito divertido. Aliás, duvido, você já deve conhecer, né? Pô, você como tranquilista aí, Raiz, tem que conhecer o conteúdo da Jéssica, mano. É muito bom o conteúdo dela. E a Amanda of the Silva é um personagem, né? Ela criou a página aqui, ó. A Amanda da Silva, né? Que tá com 38 mil seguidores no LinkedIn. E dá umas polêmicas lá, véi. Porque ela faz uns posts de zoeira como se fosse sério. E a galera vai lá debater. Daqui a pouco a gente vai ver os comentários aqui embaixo. Mano, é o conteúdo de primeira, cara. É isso que eu quero ver no LinkedIn. Mais piada, mais brincadeira. Que era o que a gente fazia na empresa, véi. O LinkedIn virou o escritório do trabalhador remoto lá. É o cafezinho, a copa, onde a gente vai pra falar bobagem, tá ligado? Não querem trabalhar. Geto era with me hoje com um assuntinho bem polêmico. Gente, eu simplesmente não tô entendendo por que as pessoas estão exigindo tanto do trabalho. Com esse assunto de um fim da escala 6 por 1. Gente, eu sou uma pessoa que ama trabalhar de sábado, gente. Deixar o trabalho até de domingo. Acho um exagero, sabe, gente? Porque assim, na minha empresa mesmo, a gente vive num clima super harmonioso. A minha chefe oferece diversos benefícios, como um banheiro. A gente pode até usar a cada 3 horas, mais ou menos, né? A gente também tem um cafezinho. Eu não entendo as pessoas reclamando o tempo todo. Pegar trânsito ou transporte público, sabe? Pra ir trabalhar. Qual o problema em ficar 2, 3 horinhas no trânsito? Assim, eu moro do lado da empresa, né? Então eu fico bem menos tempo. Mas mesmo assim, eu não consigo entender. Quem mora longe e reclama tanto. Se você pegar trânsito em um transporte público, deve ser super gostoso. Porque você pode fazer amigos, sabe? Será que as pessoas querem ser valorizadas? Querem melhorar de vida? E pra mim, os funcionários já são super valorizados, sabe? Eles recebem até salário. O importante é você se entregar no seu trabalho. Trabalhar de sábado, sabe? Gente, vocês já não trabalham no domingo. Vocês querem mais o quê? Eu acho super suficiente, sabe? Um dia na semana pra você viver. Pra que mais? Gente, eu amo esse hidratantezinho. É super baratinho. É um salário mínimo. Make finalizada. Então, velho, é um conteúdo muito bom. Obviamente, é ironia, né? Que tá tirando sarro justamente dessas pessoas que não vão entender. E como é que a pessoa não entende, né? Que a pessoa não quer... Você viu o que ela mencionou em transporte público, trabalhar no sábado, não sei o quê? Meu Deus, como é que ninguém quer trabalhar? Trabalhar é tão bom, né? Ganhar um salário mínimo pra poder fazer tudo isso. Então, essa publicação, né? Teve 848 postagens, né? E o pessoal comentando aqui, ó. A Osana falando tem empresas que dão até ranço como benefício. O Gabriel, olha, fica nítido que quem está em trabalhos que faz isso tem problema de gestão. Ou seja, colocam pessoas que não são capacitadas para serem gestoras. Aí vai até a presidência muitas vezes. Gera resultados, porém a que custo? Força de trabalho humano a depender do negócio, se não for o maior, Será um dos maiores custos da empresa hoje. Destruir quem custa tanto pra empresa me parece burro. Ninguém tá vendo isso? Essa foi a palavra do Gabriel, tá ligado? A Elaine falando aqui, ó. Se você não conhece uma ameinda, né? A ameinda é essa moça aqui, ou a figura do puxa-saco, esse personagem, né? Se você não conhece uma ameinda aí no seu trabalho, é porque a ameinda é você. Muito bom, muito bom esse comentário. Aí temos aqui a Bárbara falando uma coisa que é muito real, ó. Geralmente o Horkaholic, que romantiza tudo isso, não sabe o que é pegar transporte público em horário de pico. E tem funcionários para auxiliar na limpeza de casa e cozinhar. Todos têm as mesmas 24 horas, é um dos contos do Vigário, né? Isso aqui eu já não concordo, porque de fato todo mundo tem as mesmas 24 horas. A diferença é como a gente consegue usar isso, né? É, infelizmente, né? Então, sei lá, também não acho que você precisa pegar transporte público em horário de pico para você perceber o quão ruim é aquela parada, sabe? Do trabalho presencial, essas coisas. Você pode ir de carro, mano, mas é ruim. Porque você pensa, mano, meu carro podia estar pegando uma estrada agora, eu estou aqui nesse trânsito, né? Então isso aí é ruim para todo mundo, velho, né? É ruim só para quem anda de transporte público, não. Ó, a Roseli falando, é irônico, né? Verdade, que absurdo esse movimento para o fim da escala 6x1, né? Ó o Tiago, eu dei férias, feriados, finais de semana. Disse ninguém, nunca uma vez sequer. Perfeito, velho. O Natália falando aqui, a meia-inda a gente não faz amizade de transporte público, a gente faz conexões. Então, é mais ou menos isso, né? Deu para a gente dar uma olhada aqui nessas questões. Mas, por enquanto, pelo menos, não tem... Ah, tem um cara aqui reclamando, né? Trabalhar de sábado é forte. Ofende, mas não assassina o português. Ah, como assim trabalhar de sábado é errado? A linguagem está em transformação, né? Então aquilo que é a linguagem formal é só uma forma, uma foto da linguagem no tempo que ficou lá no passado, né? A nova linguagem, a gente não trabalha de sábado. Ninguém quer trabalhar de sábado. Então é basicamente isso, né? Parece que a galera que está aqui está entendendo, mas é engraçado quando você pega alguma publicação do pessoal que não entende que é zoeira, tá ligado? E aí eles começam a xingar a personagem, como se fosse uma pessoa de verdade, saca? E essa história, mano, de você fazer essa crítica, né? Que é feita de como assim as pessoas não querem mais trabalhar, as pessoas querem boas condições de trabalho e não sei o quê. É como se assim, ah, essa geração hoje é muito fresca, ninguém é forte mais, é todo mundo um bando de fraco e tudo mais. Isso reside na mente, né? De pessoas assim que elas não perceberam que a produtividade hoje em dia, né? Você não requer mais que as pessoas passem por grandes sacrifícios, né? Justamente porque você, mano, ainda mais trabalhador de escritório, trabalhador qualificado, você trabalha não porque você está passando necessidade, você trabalha justamente para ter recursos para uma vida melhor, né? Então isso muda tudo o jogo, velho. A sua tolerância a um emprego ruim, a um trabalho que você vai ter que viver para trabalhar ali, escala 6 por 1, ganhando pouco, não sei o quê. O pessoal aceita isso se realmente você está passando necessidade, né? E o que a gente vê nas empresas hoje é um cenário onde elas exigem qualificação. Qualificação significa o quê? Qualificação significa que a pessoa, ela precisa estudar para poder... Ela precisa estudar para fazer aquele trabalho dela. Então, a pessoa que pode estudar, ela pode tirar um tempo da vida dela para ficar ali dedicando aos estudos, não ganhar dinheiro nenhum e tudo mais, significa o quê? Que ela tem alguém, uma estrutura familiar, alguma coisa ali que ela não precisa... Sim, vamos supor, né? Se você está estudando e você não trabalha, ou mesmo se você trabalha de dia e estudo de noite, e seja o caso assim, mas de uma maneira ou de outra, você tem uma estrutura, tá ligado? Por trás, né? Essa estrutura te provê chamada família, ela te provê residência, te provê alimentação, ela vai te provê meio que uma estrutura básica, vamos dizer assim, né? Para você, tipo assim, viver sem trabalhar. Você é capaz de viver sem trabalhar. Se você é um trabalhador qualificado, tá ligado? Muitas vezes você para de trabalhar, a única consequência que você sente é que você tem mais tempo livre, né? Então, é muito estranho que as empresas achem, mesmo que elas vão exigir tanto das pessoas, e as pessoas... Puta merda, quando você clica aqui, o negócio rola sozinho, cara. Vai exigir tanto das pessoas, e as pessoas não vão simplesmente parar para pensar, né? Como se fosse uma negociação mesmo, né? Quando você aceita um emprego, você pensa assim, ó... Tem um custo para mim trabalhar aqui, que é o quê? Basicamente é o tempo que eu vou gastar trabalhando, a minha energia, né? Imagina, tá falando aqui de trabalhar presencial. Meu Deus do céu! Você tem que morar numa cidade, normalmente uma grande cidade, onde tem empresas. Enfim, é um custo grande para a sua vida. Se você estiver passando necessidade, tudo bem, você vai aceitar qualquer coisa. Você vai trabalhar por qualquer coisa. Agora, se você não está passando necessidade, você não está morrendo, você não vai aceitar qualquer coisa. É um jogo... É uma consequência natural, né? Dessa necessidade de maior qualificação, que obviamente isso vem nesse cenário do mundo mais produtivo, né? Estrada na live, só me responde. A portaria entrou em contato com você? Não. Tá bom, obrigada. Mais qualificação significa que a pessoa... Ela vai... Caralho, esqueci, mano, o que eu ia falar. Ó, vou clicar aqui, você vai ver. Aí rola sozinha essa bosta. Aí não dá. Pô, aí me derruba. Mas qualificação significa que o cara, ele... Enfim, ele tem melhores condições de vida e aí, se você está exigindo mais da pessoa, a pessoa também vai ser mais exigente com você, porque ela não está... Ela pode largar o emprego a qualquer momento e ela não vai passar necessidade se ela fizer isso necessariamente. Tá ligado? E uma qualificação que te liberta e muito desse mercado brasileiro, onde você tem que viver pra trabalhar, trabalho presencial, escala 6x1, crente aos pais, Deus me lembre dessas coisas, né? A habilidade mais legal pra você ter, se você ainda não tem, é o inglês, cara. Aqui no canal nós temos a parceria com a English Bay, uma escola de inglês online aí com conteúdos gratuitos. Você pode ir lá agora mesmo, saindo desse vídeo, você pode acessar lá, a englishbay.com.br. E aí você vai poder acessar a biblioteca de materiais, mano, da English Bay. Essa biblioteca é muito boa e é gratuita pra você começar seus estudos do inglês. Falando em conteúdo gratuito, também tem a playlist aqui de inglês pra programação, né? Aqui no próprio YouTube, lá no canal da English Bay. Aliás, se inscreve lá no canal da English Bay. Eles têm conteúdos ao vivo, aulas, eles têm várias coisas lá pra te ajudar a aprender e aprimorar o seu inglês, tá ligado? É que os coitados entraram em contato comigo, mano, mas não tem isso. Se você fizer esses estudos todos aqui, você vai se tornar fluente em inglês, né? Estudando com a English Bay. Principalmente nesse plano aqui, Live Class, né? Lá, custa 4987, com o meu cupom Jovem Tranquilão, você paga 4488. E vai poder exercitar o seu inglês ali nos grupos de conversação, tá ligado? Nesses grupos de conversação aqui, você pode treinar e falar com outras pessoas e tudo mais. Pra quê? Pra desenvolver essa habilidade, mano. Pra você ser ainda mais exigente na hora de trabalhar. Você fazer que nem eu. Falar, mano, eu só trabalho se for remoto, velho. Se for remoto, eu trabalho também, não. Tem que trabalhar remoto. Pagar bem aí, a gente negocia, né? Porque a necessidade de dinheiro é grande e ela nunca vai embora. Mas tem que, pelo menos, ser remoto, velho. Então, aprenda inglês pra você também poder ser exigente com a sua carreira. Sendo exigente com a sua carreira, você vai ter uma vida melhor e vai poder desfrutar mais das coisas que você faz, tá certo? Então, o importante quanto saber ganhar dinheiro é você saber cuidar do dinheiro, né? Aqui eu faço, aqui, obviamente, um mea culpa, né? Eu peço desculpa. Aliás, você aí, seu safado. Quem é seu safado? Que sou eu no passado. Você não guardou dinheiro, não economizou, ficou fazendo dívida e agora eu tenho que trabalhar aqui, ó. Seu jovem vagabundo. Se eu conhecesse o conteúdo do New Lima, que é um canal de empreendedorismo e educação financeira. E hoje eu fiz a conta, já faturei mais de 2 milhões de reais ao longo de 17 anos trabalhando como programador. Se eu tivesse guardado a metade, hoje eu tinha um milhão, velho. Um milhão hoje tava rendendo de 8 a 12 mil aí por mês. Sem eu fazer nada, cara. Puta que pariu. Seu jovem vagabundo, cristiano do passado. Por que que você fez isso comigo? Então, você não faça isso com o seu eu do futuro. Vai lá no canal do New Lima. E, aliás, eu também não posso fazer isso comigo no futuro, né? Tenho que investir, tenho que me educar financeiramente. E no canal do New Lima, você vai conhecer histórias inspiradoras aqui de grandes empreendedores e pessoas que sabem lidar com esse troço tão bom e tão maravilhoso chamado dinheiro, né? Então, clica aí. Vem ver. O link tá fixado aqui no primeiro comentário. Logo abaixo aí da English Bay. Pra você poder ir lá no canal do New Lima, né? E conhecer mais sobre essa coisa. Porque aí, meu filho, você imagina o caba que ele tem uma grana guardada. Aí, mano, ele só vai trabalhar sem que for bom. Sem que for bom aí, que ele não trabalha mesmo, tá ligado? Tá pingando na conta ali um dinheirão sem ele fazer nada. Todo mês. E lá na minha conta, hein, mano? Quem me dera, tá certo? E também, por fim, temos aqui o Rafael Botelho, né? Ele é um profissional DevOps que atua numa empresa pequenininha que ninguém nunca ouviu falar, chamada Rede Globo. Cara, é só um profissional da Globo, tá ligado? Ele é um global. É uma das maiores empresas do Brasil aí. E ele tá aqui produzindo conteúdo de muita qualidade pra você, tá certo? O cara pegou no meu pé aí, que eu divulgo os canais e eu não sou inscrito ainda. Mas é por quê? Porque eu não uso esse perfil aqui pra navegar no YouTube. Esse perfil aqui eu uso só pra gerar conteúdo, né? Então, por isso que eu não tava inscrito ainda, mas eu já me inscrevi aqui, ó. Então, não pode mais puxar a minha orelha, tá ligado? Então, basicamente, é isso, né? Esse foi o vídeo. E no final aqui eu vou deixar um link pra você, ó. Vou sortear um aqui, ó. Melhor plataforma para programação em DevOps. Então, você vai clicar nesse card aqui, ó. E que tá aqui embaixo, você que tá vendo pelo card. E você vai ser direcionado aí pra esse vídeo. Onde você... Porque não vai ficar aqui comigo, amor? Não, não. Vou ficar de mim. Clica aqui nesse card e vem pra esse vídeo aí que você também vai ficar muito feliz com esses conteúdos aí. Você vai aprender e vai poder ser um profissional exigente com a sua carreira e com a sua...